Dizem que eu não tenho chance, falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança que você vai ser meu bem Se o homem foi à lua, por que eu não vou até você? Vou parado aqui na rua, esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo Que queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você